Música Eu sou uma manifestação espontânea do povo aqui em Brasília Em defesa da democracia, da liberdade Quero um governo sem interferência Que possa trabalhar para o futuro do Brasil Tenho certeza que esse objetivo será atingido No final de contas, todos nós queremos O bem da nossa parte Música 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 É uma manifestação espontânea do povo aqui em Brasília Pela governabilidade, pela liberdade, pela democracia Isso nunca aconteceu em governo nenhum Muitos querem voltar ao trabalho O governador aqui já está abrindo Mas o Brasil como um todo reclama, volta ao trabalho Essa destruição de emprego irresponsável por parte de alguns governadores É inadmissível O preço vai ser muito alto na frente Fome de emprego, miséria Isso não é bom O país, de forma altiva, vai enfrentar os seus problemas Sabemos hoje o efeito do vírus Mas, infelizmente, muitos serão infectados Mas, infelizmente, muitos perderão suas vírus também Mas é uma realidade que nós temos que enfrentar Não podemos fazer com que o efeito colateral Do tratamento, do combate ao vírus Seja mais danoso que o próprio vírus Desde há 50 dias do Deus falando isso Eu espero que... Música 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 Nós queremos a melhor para o nosso país Queremos a independência verdadeira dos três poderes Não apenas uma letra da Constituição Não teremos isso Chega de interferência Não vamos admitir mais interferência Não é claro isso aí Acabou a passada Vamos levar esse Brasil pra frente Acredito no povo brasileiro E nós todos aqui estamos no Brasil Tenho certeza de uma coisa Nós temos o povo ao nosso lado Nós temos as forças armadas Ao lado do povo Pela lei Pela ordem Pela democracia Pela liberdade O que é mais importante Temos Deus conosco O Brasil tem tudo para dar certo O Brasil vai dar certo Mas o povo brasileiro O Brasil vai adicionar O Brasil vai adicionar A gente não vai adicionar O Brasil vai jogar O que é isso? 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 O que é isso?